A galinha Ayam Semani é uma raça rara de java na Indonésia. Em Indonésio, Ayam se traduz em frango, mas a última parte do nome Semani é mais ambígua. Pode se referir a Vila Semani ou a frase Totalmente Preto. A coisa mais incomum sobre o frango Ayam Semani é sua coloração inteiramente preta, incluindo suas penas, crista, pele, músculos, órgãos internos e até os ossos. O gene fibromilanístico deposita um excesso de pigmento preto. Esse gene também é encontrado em três outras raças. A galinha sueca, Suvart Rona, a galinha sedosa do Japão e a galinha Kadaknati, uma ave da região de Madhya Pradesh, na Índia. A raça de frango Ayam Semani foi descoberta e documentada pela primeira vez por um colono holandês que vivia em Java durante a década de 1920. A raça apareceu na Europa e nos Estados Unidos na década de 1990 e se tornou uma sensação da noite para o dia. Esses frangos exóticos estavam sendo vendidos por mais de 2 mil dólares cada, devido à sua raridade. Mas hoje os preços caíram significativamente. Na Indonésia, em geral, a galinha Ayam Semani é usada para a produção de ovos e carne. Enquanto em sua terra natal, Java, muitos javaneses supersticiosos acreditam que essas galinhas têm propriedades mágicas. Elas são valorizadas para o uso na medicina popular, pois acredita-se que tratem doenças cardiovasculares e respiratórias e são usadas em rituais. Em Bali, as aves são usadas para brigas de galos, uma tradição cultural milenar, considerada um antigo ritual religioso e não um esporte para entretenimento. Nos Estados Unidos, na Europa e em outras partes do mundo, como no Brasil, a Ayam Semani é considerada uma raça de galinha ornamental. O galo pesa entre 2,5 kg e 3 kg, ao passo que a galinha pesa entre 1 kg e 1,6 kg. Possuem uma postura anual média de 150 ovos, que são claros, de cor creme, e pesam cerca de 40 gramas. Começam a botar ovos entre 5 e 6 meses de idade. Chocam ocasionalmente, dependendo de sua genética, condições ambientais e hierarquia de galinheiro. E quando chocam, podem ser boas mães. As galinhas são tipicamente calmas e gentis, enquanto o galo defenderá seu plantel. Os galos jovens lutam regularmente pelo domínio. É um desafio dizer o sexo dos jovens antes que eles tenham suas penas adultas. Originários de um clima quente, são muito tolerantes ao calor e se dão bem em locais mais quentes, apesar de sua cor escura. Muitos pensam que o sangue da galinha Ayansemani também é preto, assim como o resto da ave. Isso é um mito, pois o sangue sempre fica vermelho devido ao seu teor de hemoglobina, assim como todas as outras galinhas. Apesar disso, muitas pessoas ainda pedem, erroneamente, aos criadores de Ayansemani que lhes forneçam galinhas de sangue preto. Aqueles que se acreditam terem esse sangue negro, mítico, são vendidos por grandes somas de dinheiro. É uma das raças de galinha mais raras do mundo. Não é uma raça reconhecida pela American Poultry Association, mas, em alguns países como na Holanda, ela é reconhecida. Enfim, mais uma ave apresentada no canal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Tchau! E aí Tchau! 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 Tchau!